A CIDADE NO BRASIL Coitadinha, não trouxe nenhuma bolsa de mão. Ela foi expulsa, graça. Mas olha só, feitosa. E mandando dólares, hein? Diz que tava até ficando milionária lá. Mas olha o estado da dita cuja. Ah, quando eu digo que Estados Unidos deve ser o nome de alguma boate aqui por perto mesmo. Não, mãezinha. Fala assim, não, mãezinha. Cara de boca. Ai, e fica todo mundo assim olhando. Ai, que falta de educação, quer ficar assim secando a vida dos outros, viu? Não gosto. E nós aqui fazendo igual, né, gomes? Vamos entrar, vamos embora. Vamos, vamos. Circulando, minha gente, circulando. Vamos lá, vamos lá. Vamos, circulando, por favor, circulando. Vamos, vamos, vamos. Acabou, acabou, acabou. Circulando, vamos lá. Voltou de onde mesmo essa menina, hein? História longa, Dau. É só o que foi tentar a vida nos Estados Unidos. Olha, ela atravessou o deserto inteirinho a pé até chegar lá. E pelo jeito que a coitadinha voltou, deu tudo errado. Pois é, e tinha que dar errado mesmo. É como eu digo, é tira e queda. Tudo que é ilegal acaba dando dor de cabeça. É, o senhor que o diga, né, seu Gomes? O senhor que o diga. Por quê, Gomes, que o diga? É, é porque é o trabalho dele, né? Ele vive investigando coisas erradas, não é, seu Gomes? É, é, é. Ah, bem. Eu tive medo de nunca mais ver você, minha filha. Ah, Mariano. Ah, Mariano. É porque... Quando é que a gente ia poder ir lá, né? Nunca. E daqui também que você tivesse condições de vir. Aqui é o seu lugar. É a sua casa, minha filha. Você voltou para o seu canto. Vamos festejar, hein? Vamos festejar. Não, minha irmãzinha. É o Tati que eu estava de você. Que bom que você está com a gente de novo, viu? Do nosso lado, eu te amo muito, Sol. Eu também te amo muito, muito. Ai, Sol. Você não sabe a agonia que a gente passou quando soube que você estava presa. Mas como foi que pegaram você? Você falou que já estava se legalizando. É, mas não deu tempo. Não deu tempo. Me denunciaram antes. Quem fez isso? Eu não sei. Mãe, eu... Eu tenho uma desconfiança, mas certeza eu não tenho ainda. Mas de quem que você desconfia, filha? Esse rapaz com quem eu me casei para ganhar o Green Card, ele tinha uma noiva. Ué, só pode ter sido essa. Ela ficou com ciúmes e te denunciou. Eu acho que foi exatamente isso, porque o nosso casamento, que era de mentira, acabou virando um casamento de verdade. Sabe, eu... Eu comecei a gostar do Ed, ele começou a gostar de mim também. Ele se separou da meia, a gente começou a morar junto. E para se vingar de você, ela te denunciou? Eu acho que só pode ter sido ela. Eu acho que ela é a única pessoa nesse mundo que pode me querer algum mal. Tem muita gente ruim nesse mundo mesmo. Filha, você... Você está feliz de ter voltado? Eu estou feliz, pai. Isso. Acho que eu estou feliz pela metade. Aliás, eu sempre fui feliz pela metade, porque quando eu fui para lá, metade de mim ficou aqui. Ficou aqui com vocês, com o Tião. Agora eu estou voltando para cá. Eu estou feliz. Mas metade de mim está lá ainda. Metade de mim está lá com a Ed. Ficou aqui. Tchau. Tchau.